Olá, meu aluno! Seja bem-vindo a mais um curso com o professor Pedro Henrique. Bom, iniciaremos agora um curso de correção de provas da banca IBFC. Uma banca muito importante no meio de concurso público e que vai elaborar o edital do tão esperado Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E outros que virão ao longo do ano e dos anos no mundo dos concursos públicos. Eu elaborei este curso em vídeo para você, para tentarmos aí entender como que a banca explora a língua portuguesa nas questões. Como que nós devemos pensar em cada questão da prova. Quando eu chegar ao concurso, Pedro, eu vou estar bem preparado? Sem dúvida. Não há caminho melhor a não ser fazer as provas anteriores aí da banca que vai elaborar o seu concurso. Então nós estamos aqui diante de um curso de correção de provas da banca IBFC. Eu sou o professor Pedro Henrique, seja bem-vindo e vamos que vamos. Beleza? Vamos lá. Bom, língua portuguesa, a primeira provinha que nós vamos corrigir é a provinha do EMDEC, o cargo de assistente administrativo. Tá legal? Então nós temos aí a primeira provinha de assistente administrativo. Primeiro texto, texto 1. Aprendendo a pensar. É um texto aí bacana. Vamos lá, vou dar uma lida no texto. Nosso olhar está impregnado de preconceitos. Uma das miubias que carregamos é considerar a criança ignorante. Nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem. O educador e cientista Glenn Doman, o nome dele, se você não soube a leitura ou a pronúncia não tem problema, também não sei. É? Então, de novo, o educador e cientista Glenn Doman se colocou a pergunta. Em que fase da vida aprendemos as coisas mais importantes que sabemos? Esse importante aí, né? Vamos ver. As coisas mais importantes que todos sabemos é falar, andar, movimentar-se, distinguir olfatos, cores, fatores que representam perigo, diferentes sabores, etc. Quando aprendemos isso? Ora, 90% de tudo o que é importante para fazer de nós, seres humanos, aprendemos entre 0 e 6 anos. Período que Doman considera a idade do gênio. Caramba, hein? Fantástico esse texto aí, ó. Ocorre que a educação não investe nessa idade. Nascemos com 86 bilhões de neurônios em nosso cérebro. As sinapses, conexões cerebrais, se dão de maneira acelerada nos primeiros anos da vida. Glenn Doman tratou crianças com deformações esqueléticas incorrigíveis, porém de cérebro sadio. Hoje, são adultos que falam diversos idiomas, dominam música, computação, etc. São pessoas felizes, com boa autoestima. Ao conhecer no Japão um professor que adotou o método dele, foi recebido por uma orquestra de crianças, todas tocavam o violino. A mais velha tinha 4 anos. Muito, muito bom esse texto, hein? Ele ensina em seus livros como se faz uma criança de 3 ou 4 anos aprender um instrumento musical ou se auto-alfabetizar, sem curso específico de alfabetização. Isso foi testado na minha família e deu certo. Tenho um sobrinho neto alfabetizado através de fichas. A mãe lia para ele histórias infantis e, em seguida, fazia fichas de palavras que as repetia. De repente, o menino começou a ler antes de ir para a escola. Bom, então nós temos aí um texto bem gostoso, bem interessante para que a gente possa trabalhar. E não tenha dúvida, a banca IBFC vai cobrar a interpretação textual? Sim, e nós temos que pensar na interpretação textual. Como que eu acho uma resposta na interpretação textual? A gente tem que tentar buscar a melhor. É claro que se você pensar numa questão discursiva, se você for pensar numa questão discursiva, responda a pergunta. A sua resposta, aquela que você vai criar, enfim, ela vai ser a melhor de todas, não tenho dúvida. A mais completa, a mais interessante. Porém, nas opções, nas questões que são elaboradas, para que nós façamos lá no dia do concurso, o examinador, ele cria para você 4 vezes 5 questões, 5 opções de resposta. Então, ele não está pedindo para você criar, ele está pedindo para você comparar todas as opções e tentar buscar que melhor responde aquela pergunta. Então, a gente tem que focar nisso. Não adianta você ficar brigando com a banca, não adianta você ficar discutindo com a banca, a gente tem que pegar o perfil da banca. Por isso, este curso é de extrema importância. Tá legal? Então, lembra o texto de uma forma bem solta, bem leve. E agora vamos à primeira questão. A primeira questão envolve aí compreensão textual. Em relação às ideias apresentadas no texto, só é correto afirmar que, quando você tem esse tipo de enunciado, nós temos que pegar aquilo que está explícito no texto. Ou seja, uma ideia de explícitos textuais. É uma questão de compreensão textual. Com base naquilo que você tem explícito, ou seja, escrito no seu texto, você tem aí de analisar as opções. Então, quando você trabalha com a letra A, nós temos assim, biologicamente, as crianças possuem pouca capacidade de aprendizagem. Não. O texto diz o oposto a isso. Não é legal? Está oposto. Ou seja, isso aqui é oposto ao que o texto diz. O texto diz que a fase inicial do maior aprendizado é aprendemos entre 0 e 6 anos. Ou seja, quando você fala que... Vou voltar aqui e sublinhar. Aprendemos entre 0 e 6 anos. Então, as ideias apresentadas no texto. Biologicamente, as crianças possuem pouca capacidade de aprendizagem? Claro que não. Muita capacidade. São 86 bilhões de neurônios lá, fazendo a sinapse. Enfim. Então, ele diz que isso é muito rápido. E isso não é uma pouca capacidade. Então, o que eu elimino na letra A é essa pouca capacidade. É o oposto. É muita capacidade, segundo o texto. Na letra B, ele diz assim. Cientificamente, limitações físicas sempre comprometem o desenvolvimento intelectual. Claro que não. Pelo texto, o texto fala o oposto. Bom, ele fala aqui. Glenn Dorman tratou crianças com deformações esqueléticas incorrigíveis, porém de cérebro sadio. Hoje, são adultos que falam diversos idiomas, dominam música, computação, etc. São pessoas felizes, com boa autoestima. Então, quando você trabalha com as limitações físicas, sempre comprometem o desenvolvimento intelectual? Sempre comprometem não. Inclusive, o próprio autor, o próprio pesquisador, o Glenn Dorman, o que ele fez? Ele cuidou disso. Ele tratou de pessoas assim. E obteve sucesso no tratamento. Então, a letra B de bola também está fora. Letra C. Politicamente, os investimentos em educação deveriam focar na autoalfabetização. Bom, ele não falou em investimentos em relação à política. Não. Isso não foi dito no texto, não. Foi dito o seguinte, que deveríamos, a sociedade, ela deveria investir mais nisso. E não especificamente a política, politicamente o investimento. Na verdade, ele deu até um exemplo da mãe que alfabetizou o filho na própria família, que era o sobrinho neto dele, no finalzinho. Então, não, não, não. Ele não fala politicamente. Agora, letra D. Culturalmente é comum que os adultos considerem as crianças ignorantes. Em diversas passagens do texto. Quer ver? Vamos pegar logo o primeiro parágrafo. Ele fala assim, ó. Nosso olhar está impregnado de preconceitos. Uma das mil pias que carregamos é considerar criança ignorante. Nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem. Ou seja, culturalmente a gente carrega isso. É uma frase que está na boca do povo. Nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem. Então, a melhor opção, sem dúvida, da questão número um, gabarito, letra D, de dado. Tudo bem? Tranquilo? Bom, vamos à questão número dois. Considere, desculpa, considerando o contexto em que se encontra, assinale a única opção em que o vocábulo destacado não corresponde a um exemplo de substantivo. Bom, vamos lá, então. A gente tem aí, substantivo. Nós temos, letra A, nosso olhar está impregnado de preconceitos. O nosso, que é um pronome, está acompanhando o olhar. Na verdade, ele está funcionando como o quê? Como determinante. Ele é um determinante. Tá? E o determinante, quando ele acompanha o olhar que parece verbo, na verdade, quando você põe um determinante antes de um verbo, normalmente um artigo, neste caso foi um pronome, chamado de pronome adjetivo possessivo. Tá legal? Este carinho aí, este pronome, ele transforma o verbo em substantivo. Na verdade, ele substantivou o amar, o cantar, o olhar, o nosso olhar. Tá legal? Então, ele faz isso. Ele muda a característica, ele muda a classificação aí do verbo e o verbo vira substantivo. Na verdade, na verdade, num processo de formação de palavra, isso aqui seria chamado de derivação imprópria. Ou conversão. Tá legal? Ou conversão. Então, isso aqui numa questão, tá, de processo de formação de palavra, ele poderia falar que nasceu para ser verbo, mas se transformou em quê? Em substantivo. Então, tome cuidado aí. Tá legal? Tome cuidado aí. Letra B. Uma das biopias que carregamos é considerar criança ignorante. Ou seja, ignorante é uma característica de quem? Da criança. Então, criança é o substantivo, e ignorante é uma característica, um atributo, ou seja, é um adjetivo. Então, ele quer uma em que não corresponda a um substantivo, letra B de bola, nós temos o adjetivo. Na letra C, nascemos com 86 bilhões de neurônios. Neurônios é o nome, designação, ou seja, ele é um substantivo, tá legal? Em nosso cérebro. Hoje, são adultos que falam diversos idiomas. Idiomas é o substantivo, e diversos é o adjetivo. Olha aí, diversos idiomas. Idiomas é o núcleo mesmo, ele é um substantivo. Logo, nós temos aí, gabarito da questão número 2, letra B de bola A. Tudo bem? Tranquilo? Seguindo, pessoal, vamos lá. Considere o fragmento abaixo para responder as questões 3 e 4. Seguinte. Nós, adultos, sabemos, as crianças não sabem. Ao empregar o vocábulo adultos, entre vírgulas, no 3, o autor pretende o quê? Provocar uma ambiguidade intencional? Excluir-se do processo enunciativo? Ele se exclui? Claro que não, ele colocou o nós e se incluiu, adultos. Ele disse que ele era adulto, é o oposto. Ambiguidade, não há ambiguidade. Delimitar o grupo a que faz referência. Delimitar o grupo a que faz referência. Está se referindo a que grupo? Dos adultos. Referir-se a uma fase imprecisa da vida. Não, não, não. Não há imprecisão. Ele precisa quando fala em adulto e também é bem preciso quando fala em criança. Não é uma fase imprecisa. Ou seja, não é que ele não saiba em que fase está. Claro que não. Então, sem dúvida, você tem aí adultos. Ele inguita aí o grupo a que faz referência. Outro detalhe. Quando você tem nós, adultos, este carinha aqui, ele está sendo usado como aposto explicativo. Está legal? Aposto explicativo. O que é que o aposto explicativo, Pedro? O aposto explicativo, o que é que ele faz? Ele te dá um empurrãozinho na determinação de alguma coisa, para você entender alguma coisa. Quer ver um exemplo? O que é um empurrãozinho? Quando eu falo assim, olha, Pelé fez muitos gols. Aí você, Pelé, é, rapaz. Pelé, rei do futebol, fez muitos gols. Então, quando você der um empurrãozinho, este empurrãozinho será chamado por nós de aposto explicativo. Então, outra, quer ver? Machado de Assis tinha crise de depressão. Olha o exemplo, ó. Machado de Assis, ícone da nossa literatura, tinha crise de depressão. Pedro Henrique ensina, trabalha no curso em que estudo. Pedro Henrique, meu professor de língua portuguesa. Então, tudo o que você faz para dar um empurrãozinho, para ajudar uma informação, então você está falando aí de um aposto explicativo, que normalmente aparece entre vírgulas. Mas ele pode estar isolado de outras maneiras. Pode estar entre vírgulas, pode estar entre travessões, pode estar entre parênteses. Não tem problema, não é legal? É que o normal é que você encontre aí entre vírgulas, tá? Então, número 3, gabarito sem dúvida, letra C. Mas você tem de comparar, não tem jeito, tem de comparar todas, não tem jeito não. Vamos lá, seguindo. Aí, ó. Nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem. Há, entre as duas orações do período, uma relação semântica. Desse modo, sem prejuízo de sentido, no lugar do ponto e vírgula que as separam, poderia ser empregado o seguinte conectivo. Então, você tem aí a questão número 4. Ele quer o seguinte conectivo. Qual é o conectivo que a gente vai usar para fazer aí a questão? É mole, 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 mole. Olha só. Como se trabalha com estas orações, nós, adultos, sabemos. As crianças não sabem. Você concorda que aqui existe um valor positivo e um valor negativo? Ou seja, existe uma oposição? Então, quando você trabalha com oposição, aqui existe uma adversidade. Ou seja, nós temos que procurar uma conjunção adversativa. Então, a adversativa. A adversativa é que vai ser aí a conjunção a mais adequada para que consigamos aí resolver a nossa questão. Mas vamos falar de uma por uma. Por exemplo, o desde que. O desde que a pessoa já pensa assim, ah, o desde que é condição. Então, acostume-se a falar assim, o desde que pode ser condição. Mas não necessariamente vai ser uma condição. Ele pode ser tempo. Tá legal? Vai depender do contexto. Agora, sem dúvida, oposição é forçar muita barra. Então, por exemplo, compare-se estes períodos. Pode a virtude ser perseguida, mas nunca desprezada. Pode a virtude ser perseguida, mas nunca desprezada. Entenda? Que bacana. A partir desse raciocínio em que se observa uma relação adversativa, ou seja, quem é que marca a adversidade? É a conjunção mais? Tá legal? Entre as relações podemos omitir a conjunção mais. Podemos. Resultando na seguinte construção. Pode a virtude ser perseguida, mas nunca desprezada. Foi o que ele fez aqui. Ele colocou ponto e vírgula no lugar de quem? Do mais. No lugar do mais, porém, contudo, todavia, entretanto. No lugar de uma conjunção ou locução conjuntiva, enfim. Mas com valor adversativo, valor de oposição, ou seja, contraste. Então, quando você pega a questão número 4 para fazer, olha só que bacana. Na letra A. O desde que pode, dependendo do contexto, exprimir valor de que? Tempo ou condição. Quer ver? Olha só. Desde que cheguei ao cinema, você ficou muda. Desde que cheguei... No momento em que cheguei, esse desde que traz uma ideia de tempo aqui. Mas ele também pode trazer uma ideia de condição, que eu acho que é o mais tradicional. Quando eu olho o desde que, eu já penso na condição. Beleza. Desde que você compre os ingressos, iremos ao cinema. Ou seja, é uma condição. Eu posso trocar esse desde que por caso. Tá legal? Por caso. É uma condição mesmo. Condição. Ou seja, condicional. Tá legal? Então, cuidado na letra A. Com certeza não indica oposição. Na letra C. Letra B é o gabarito. Na letra C. A locução conjuntiva. Visto que... Pessoal. Visto que... Já que... Uma vez que... Por quê? Pois... Isso é o quê? É explicativa. Não é oposição. Então, a letra C. Tá fora. Letra D. O como. Como é danadinho. Como ele pode expressar a ideia de causa, comparativa, conformativa. Vamos aos exemplos. Como você comprou os ingressos, iremos ao cinema. Se você colocar na ordem direta, você percebe a causa mais facilmente. Como assim? Iremos ao cinema. Pois você comprou os ingressos. Ou seja, este cara é igual a pois. É igual a porque. Ou seja, ele tem valor de causa. Tá legal? Bom. Outra. Ele é sábio como pai. Ou seja, ele é sábio. Eu estou comparando ele com o pai. Ou seja, ele é um comparativo. É uma comparativa. Então, você tem aí a segunda frase. A outra é. O aluno fez exercícios como recomendado. Ou seja, ele é conformativo porque ele pode colocar e trocar por conforme. Em conformidade. Em conformidade. Conforme. Como recomendado. Então, você tem uma conformativa na letra D. Também não é resposta. Por isso, quando você volta à questão, a questão ela pede para você colocar uma conjunção no lugar do ponto e vírgula. Ou seja, não é o desde que, porque o desde que pode ser temporal ou condicional. Não é oposição. O contudo é uma oposição. É uma adversativa. Vou botar adversativa. Adversativa. Aqui eu vou botar tempo ou condição. Visto que explicativa. E o como pode ser conformativa. Comparativa. Causal. Então, a questão número 4, sem dúvida, eu marco que letra? Eu marco letra B de bola. Tudo bem? Tranquilo? Questão número 5. Nós temos aí. Vamos lá. Questão número 5. Vamos lá para a questão número 5. Passando aqui o slide. Questão número 5. De acordo com o texto, a idade do gênio faz referência à fase em que? Ou seja, quando o texto fala a idade do gênio, qual é a fase? Por que ele é chamado de idade do gênio? De acordo com o texto. Então, vamos voltar ao texto. Não tem jeito. Aí, olha só. Na fase em que se aprendem as coisas mais importantes para o ser humano. B. A genialidade de uma criança destine-se da de outra, de mesma idade. É por isso que é chamada idade de gênio. Se a formação do caráter deve ser privilegiada em relação à formação cultural, nossa, todas as crianças deveriam ser iniciadas na educação musical ou artística. Será que, de acordo com o texto, a idade do gênio faz referência à fase em que? Quando ele fala em idade do gênio. Vamos voltar lá. Questão número 5. Vou voltar ao texto. Vamos lá. Bom, ele fala assim, olha o texto. Como é que fica bacana quando você pega aí para ler o texto. Olha, 90% de tudo que é importante para fazer de nós, seres humanos, aprendemos entre 0 e 6 anos. Período que Dona considera a idade do gênio. Ou seja, aquele período que é importante para fazer de nós, seres humanos. Então, a gente aprende 90% de tudo que é importante para fazer de nós, seres humanos. Então, é por isso que é chamada de idade do gênio que está entre 0 e 6 anos. Logo, não posso ter dúvida. Gabarito, para a questão número 5. Vamos voltar para a questão, para ficar bacana. Questão número 5. Nós temos a idade do gênio. Se aprendem as coisas mais importantes para o ser humano. Para fazer de nós, seres humanos. É a letra A. Sem dúvida, voltando ao texto, você percebe isso. Agora, a genialidade de uma criança distinta-se da outra na mesma idade, por isso que é a idade do gênio? Claro que não. Formação do caráter deve ser privilegiada em relação à formação cultural. Isso não está escrito no texto. E todas as crianças deveriam ser iniciadas na educação musical ou artística. Também não faz sentido com a idade do gênio. E muito menos se encontra no corpo textual, no tecido textual. Então, questão número 5. Gabarito, letra A. A de amor. Legal? Vamos lá. Questão número 6. Em as sinapses, conexões cerebrais se dão de maneira acelerada nos primeiros anos de vida. Encontra-se destacada uma função sintática. Trata-se do... Bom, então vamos lá para a questão 6. Opa, desculpe. Questão 6. Canetinha vermelha. Sinapses. Agora, imagine só. Se você não colocasse esse carinha aqui. Conexões cerebrais. Leia. As sinapses se dão de maneira acelerada nos primeiros anos de vida. Aí a pessoa fala, sinapses? É, conexões cerebrais. Não é um empurrãozinho? Este cara quem é? É o aposto... O que? Explicativo. O empurrãozinho é o aposto explicativo. Ele ajuda a clarear, ele clareia uma informação. Ele te ajuda na determinação de alguma coisa, tá legal? Ele te dá literalmente um empurrãozinho. Complemento nominal não é, até porque há uma vírgula separando sinapses de conexões cerebrais. Uma dica muito boa. Não podemos separar os complementos nominais, nem os adjuntos aos nominais, dos seus nomes. Legal? O vocativo seria um chamamento. Você falando com alguém. Exemplo. Mãe, vírgula. Aí sim. Joga a bola, e. Pare, vírgula. Esse é o vocativo. Empreste no computador, por favor. Isso é o vocativo. Professor, vírgula. Tire-me uma dúvida. A vírgula é obrigatória para o vocativo, mas o vocativo é um chamamento. Então, não é. Não é mesmo a letra B. Letra C. Predicativo do sujeito também não é. Porque o predicativo do sujeito é uma característica do sujeito. Nada mais é do que uma característica, um estado do sujeito. Não é o caso. Aí, ele foi usado naquela expressão, conexões cerebrais. Não para caracterizar, e sim para te ajudar, acrescentando aí uma informação, para que te desse aí um empurrãozinho, e para que os leitores entendessem melhor o que significa sinapse. Tá legal? E aposto. Letra D de dado. Complemente aí, aposto explicativo. Aposto explicativo, que é a ideia. Tá legal? Tranquilo? Bom, então nós temos aí, questão número 6, gabarito, letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 7. Questão número 7, nós temos aí, ao fazer uso do vocábulo, mil pias, no primeiro parágrafo, O autor emprega esse termo no sentido, vamos lá, irônico, cômico, metafórico, científico, ou seja, ele faz uma metáfora, ou seja, ele faz uma comparação. Então, nós, né, distorcemos, ou seja, uma visão distorcida da coisa. O mil pi, né, ele enxerga não aquilo que de fato está na frente dele, ele enxerga algo modificado. Então, ele comparou a miopia, né, com a forma de os adultos enxergarem as crianças, dizendo que elas não sabem nada, e os adultos é que sabem. Tá legal? Então, a letra, que é a barita, é a questão número 7, letra C de casa, sem dúvida. Tá legal? Bom, continuando aí, questão número 8. Questão número 8. O vocábulo A, que está presente no título, possui a mesma classificação morfológica do que se encontra em... Bom, bom, bom. Então, nós temos que voltar ao título do texto. O título do texto é Aprendendo, A, Pren, D, 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 A, PENSAR. Aprendendo, A, PENSAR. Ele quer a mesma classificação morfológica. O que é isso, Pedro? Substantivos, adjetivos, artigos, preposições, pronomes. Ele não está falando de função sintática, que seria objeto direto, objeto indireto, sujeito, complemento nominal. Perceba que houve uma questão de sintaxe, complemento nominal, aposto. E agora uma questão de morfologia. Quando você enxerga dois verbos, um ao lado do outro, e no meio aparece um A, estes dois verbos, que formam uma locução verbal, eles possuem entre eles uma preposição que os liga, que os une. Então, isso é muito comum no português. Uma locução verbal, ter seus verbos ligados por uma preposição. Logo, quando você fala a questão do oito, ele pede a mesma classificação. Ocorre que a educação não investe. Agora, este A está determinando a educação. Ou seja, este A aqui é um artigo apenas. Tá legal? É um artigo. Aí, outro. A mais velha tinha quatro anos. A mãe lia para ele histórias infantis. Mas, tudo, tudo aqui, nós temos o famoso artigo. Tá legal? Agora, o menino começou a ler, é a mesma estrutura. É uma locução verbal. E, entre os verbos, existe uma preposição. Preposição que os une, que os liga. Tá legal? Então, você tem aí, número oito, gabarito, letra, D, de dado. Nas demais, nós temos aí, artigo. Tá legal? Então, você tem aí, que tomar cuidado com a parte ou de morfologia ou de sintaxe. Porque, às vezes, a questão, ela envolve morfologia ou sintaxe. A gente tem que focar. Como ele falou, classificação morfológica, ele está falando de quê? De morfologia. Então, não adianta você falar em adjunto adnominal. Não, não. Isso seria o quê? A função sintática. Às vezes, não sei se você já percebeu isso, às vezes, você até conhece a matéria, você até saberia responder. O problema é que a gente não entende o enunciado. Então, entenda. Tente fazer uma diferença entre o que é semântica, o que é interpretação textual, o que é morfologia e o que é sintaxe. Pelo menos isso, para você começar a brigar uma provinha de concurso de língua portuguesa. Está legal? Bom, vamos lá. Questão número oito foi. A questão número nove, nós temos aí, no sexto parágrafo, ao descrever a experiência de alfabetização de seu sobreneto, o autor refere-se indiretamente à tese do cientista Glenn Doman, por meio da... Bom, quando ele fala no último parágrafo dessa tese, que coloca a experiência da alfabetização, o que ele fez? Ele simplesmente deu um exemplo para comprovar a teoria, a tese do cientista Glenn Doman. Ele exemplificou, ele deu um exemplo, um exemplo da vida dele, da família dele, mas foi um exemplo dele. Ou seja, ele não explicou, ele não corrigiu, porque retificar é corrigir, não corrigiu nada, ele não enumerou elementos. Não foi isso. Ele simplesmente, para reforçar a tese do cientista Glenn Doman, ou Doman, enfim, ele simplesmente exemplificou com uma experiência própria, uma experiência da vida dele, da família dele, com seu sobrinho neto. Ele exemplificou, é claro, que a questão aí, né, gabarito letra A, sem dúvida, e a questão número 10, todas as palavras listadas abaixo são acentuadas em função da mesma regra. É certo, vamos fechar aí, a questão número 10, a palavra cérebro. Vamos lá, as regrinhas. Cérebro. Primeiro separando a sílaba. Depois, você vai sublinhar a sílaba tônica, ou seja, a mais forte. E depois você vai classificar a palavrinha. Por exemplo, uma palavrinha que tem lá cinco sílabas, a sílaba tônica, ou seja, a mais forte, ela se encontra no grupinho das três últimas. Ou seja, se for a última, ela vai ser chamada de oxítona. Se for a penúltima, ela vai ser chamada de paroxítona. Paroxítona. Então, quando você fala em cérebro, ela é uma proparoxítona. E por ser uma proparoxítona, ela entra no grupinho das proparoxítonas. Quais são acentuadas? Todas. Então, todas as proparoxítonas serão acentuadas, sem dúvida. Na letra B de bola, nós temos também a palavrinha aí, proparoxítona. Ó. Es-que-le-ti-cáris. Separar a sílaba é um pontapé inicial um tanto. Aí você vai sublinhar a mais forte, a tônica. Lé. E você vai observar que a antepenúltima sílaba, então ela também é classificada como proparoxítonas. Ou seja, ela entra na regrinha das proparoxítonas e que todas as palavras proparoxítonas serão acentuadas, graficamente e obrigatoriamente. Tá legal? A palavra método também vai entrar na regrinha, ó. Separando método. Nós temos mé, que é uma célaba tônica. Então, nós temos uma proparoxítona também. Então, ela vai ser chamada de proparoxítona. Proparoxítona, então ela entra no grupinho das proparoxítonas. Ou seja, em que todas são acentuadas. Mesmo não sabendo, a letra D tem que ser resposta. Porque ele pede que tenha uma regra diferente, que seja uma exceção. Ele fala que todas são acentuadas pela mesma regra, é certo. Mas como é que eu corri, como é que eu separo a sílaba desta palavra de incorrigíveis? Como é que fica? Fica assim, eu vou separar aqui, ó. In, cor, porque R e R é um dígrafo, o quê? Se separa. Cor, ri, gi. Aí, quando você tiver um acento, e tiver em dúvida se este E vai ficar na mesma sílaba do I, ou separado, aposte. Se tiver um acento na anterior, é porque o finalzinho vai ser junto. Então, nós vamos falar só. Acentuação, vez, incorrigíveis. O que é isso? Isso aqui, a sílaba tônica, qual é? A sílaba tônica, ela é uma... É o gi. Então, ela é uma paroxítona. Só que ela é uma paroxítona, que termina em ditongo. Então, a regra que justifica a acentuação é a paroxítona, paroxítona, paroxítonas terminadas em ditongo. Mais exemplos disso? Nós temos Família, Pátria, Série. Como é que eu separo a sílaba dessas palavrinhas? Olha aí. Fa, mi, se tem acento na anterior, finalzinho junto. Liar. Então, ela é uma paroxítona, por ter a penúltima sílaba tônica, terminada em ditongo. Pátria. Pátria. Sílaba tônica, paroxítona, que termina em ditongo. Série. Série. Também é uma paroxítona, que termina em ditongo. Então, nós temos aí, gabarito da questão número 10, letra D, de W. Beleza? Tranquilo, meu aluno? Então, esta foi a primeira prova, a primeira prova da banca IBFC deste nosso curso maravilhoso de provas. Tá legal? Espero que estejam mostrando, espero que curtam bastante e, principalmente, espero que você estude muito, meu aluno. Estude, que você vai passar, eu não tenho dúvida disso. Conte comigo, sou o professor Pederrique, grande beijo, bons estudos, valeu. Tchau.